Onde é que estão os noivos? Cancelaram esse casamento? Sorte! Sorte! Eu falei, Chiquinha, pra você não piscar pra esse jacu, agora seu pai vai fazer você casar. Mas mãe, eu não pisquei pra ele, eu pisquei pro moço rico, daí ele se encheu na frente e o pai achou que eu tava piscando pra ele. Vamos lá com esse casamento, onde está o noivo? Calma, seu padre, meu marido foi buscar aquele cachorro sernento do Zé do Balai. Anda logo, seu sem-vergonha. Você não piscou pra minha filha? Agora vai ter que casar. Mas olha esse Zé do Facão, eu não pisquei não, foi um ciscando meu olho, tava incomodando. Descocinho, pai, eu vi, e ainda pegou na mão dela. Pegou na mão dela? Minha senhora, o que aconteceu? Ai, minha! Zé do Facão, sódio, meu filho. Meu filho não irá se casar com essa sonhada. Não leva nem os pés para dormir. Horas, lavo sim. Você cheirou o pé dela? Senhor, senhor! Lava mesmo, mãe, é cheirozinho. Vamos parar de conversa afiada. Vai ter casamento sim ou não? Sim! Vamos começar logo com esse casamento, que eu já estou ficando com fome. Zé do Balai, você aceita se casar com o Chiquinha? Não, não consigo ver sem ela, aceito. Chiquinha, você aceita se casar com o Zé do Balai? Mas é claro, padre, até que não pode eu ficar aí. Se tem alguém aqui que é contra esse casamento, fale agora ou cale-se para sempre. Eu tenho, Chiquinha. Não se case. Mãe, mãe! É aquele moço rico que eu te falei, mãe! Pode sumir daqui, filhote de cruz credo. A Chiquinha é minha. Ela não é sua, você é meu. Ô, Zé! Ou você gosta de mim ou dela? Ele gosta de mim. Eu os declaro todos casados. Vamos para o baile, pessoal. E liga o noivo! Vai beber! O que? E aí Aplausos Música 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 Música